Vamos lá, nossa última parte teórica do nosso capítulo 25 é você agora vai determinar o tipo de sistema através de grava, o estudo gráfico da solução de um sistema de equações, o que acontece, olha só, imagina o seguinte, esse sistema de equações aqui, a x mais 3, vai ser número, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo para cada estudo que a gente vai fazer aqui, lembrando que vou fazer um exemplo para aquela parte lá, que está, olha só o que acontece, você tem um sistema, como é que eu falo lá, sistema possível e determinado, o sistema é dito possível e indeterminado dessa seguinte maneira, ele não tinha uma única solução, mas como que eu represento ele gráficamente, essas duas retas aqui, são retas, ou duas equações que você tira, você tem o seguinte, se o sistema é possível e determinado, ele tem uma única solução, não é isso? Então, essas retas, elas terão pontos em comum, então vamos colocar essa reta e essa outra aqui, elas vão ter um ponto em comum, elas são retas concorrentes, tá? Se o sistema é possível e determinado, ele é representado por retas concorrentes, lembra lá, quando você estudou sobre retas concorrentes no sexto ano, retas concorrentes, que é o único ponto em comum, que é um ponto de interseção, quer dizer o seguinte, que esse ponto aqui de interseção é a solução do meu sistema, eu tenho um valor de x e y, e esse valor de x e y é igual para as duas equações, é isso que consiste a solução do sistema, então, resolvendo o capítulo 26, estaremos resolvendo sistemas possíveis e determinados, aonde estaremos achando a interseção dessas equações, o valor que pertence às duas equações ao mesmo tempo, beleza? Então, um sistema possível e determinado, ele é representado por retas concorrentes, que é o único ponto em comum, beleza? Vamos aqui para o nosso exemplo, para o nosso segundo tipo. O nosso segundo tipo é o sistema possível e indeterminado. No sistema possível e indeterminado, você tem o seguinte detalhe, cara, você tem uma reta que é assim, ó. Uma reta não, você tem duas reta que é assim, você vai ter uma reta, e sobre ela, encostadinha nela, você vai ter uma outra reta. Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer aqui, coladinha nela, você consegue ver que tem uma vermelha e uma azul, uma sobre a outra? Isso aqui são chamadas de retas paralelas também, tá? Só que são retas coincidentes, ela tem vários pontos em comum, ó. Então, você, ó, aqui você é o único ponto em comum, por isso que é o sistema possível e determinado, lembra? Sistema possível e determinado, uma única solução, um único ponto em comum. Sistema possível e indeterminado, mais de uma solução, mais de um ponto em comum, ou até infinitos pontos comuns, beleza? Então, você tem vários pontos comuns que pertencem às duas equações ao mesmo tempo. Ele tem mais de um valor para x e y comum às duas equações, às duas retas. Então, isso aqui são retas o quê, Sandra? Retas coincidentes, tá? Chamadas de paralelas coincidentes também, dependendo do autor do livro, tá? Porque a gente aprendeu que retas paralelas não tem ponto comum, não. Não, não é bem assim. Tem dois casos de retas paralelas. Que é, retas paralelas, que são coincidentes com todos os pontos comuns, retas paralelas distintas às tradicionais paralelas, que não tem nenhum ponto comum, tá? Então, cuidado com isso aí. Então, você tem aqui, ó. Vamos lá. Sistema. Opa! Deixa eu ver qual, Sandra. Você está com uma reta. Sistema. Opa! Desculpa aí. Sistema impossível. O sistema impossível, você não tem solução. Ou seja, não existe um ponto comum às duas equações, às duas retas. Não tem ponto de contato. Se não tem ponto de contato, quer dizer que as retas são paralelas distintas, tá? São paralelas distintas aí. Ela não tem ponto de contato. Lembra? Quando você ia fazer a interseção, nesse caso, a interseção era o conjunto vazio, assim ou assim. Tá? Então, vamos fazer na sequência exemplos, montar o plano cartesiano e ver se elas vão ter pontos em comum. A gente não vai resolver o sistema por enquanto. A gente vai resolver igual o início da aula. Eu vou pegar uma equação, vou achar os possíveis valores e vou traçar ela no plano cartesiano. Vou pegar outra equação, vou achar os possíveis valores e traçar no plano cartesiano e ver se elas vão ter pontos de contato. Um ponto, vários pontos, ou se não tem pontos de contato. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Sétima parte final aí da nossa aula. Ó, ele fala o seguinte. De novo, continuando o item 3, nosso capítulo 25, né? Fazendo estudo gráfico e soluções do sistema. E agora vamos ver três exemplos. Três exemplos, como eu falo, tá assim. Exemplos não, né? Descubra quantas soluções cada um do sistema a seguir possui, a seguir possui, utilizando o plano cartesiano. Então, olha só. Deixa bem claro que tem que você faça essa discussão do sistema, utilizando, opa, perdão, utilizando o plano cartesiano. Porém, olha só. Porém, se você quisesse utilizar aquela dica que eu te dei, olha só. Ó. Quem faz o papel do A linha? 1, tá aqui na frente. 1 é o A, a linha é o 2. Quem faz o papel do B? Tá aqui na frente. Quem faz o papel do B linha? 2. Vê se isso não é diferente. 12 sobre 15. Olha só. Igual, igual é aqui diferente. Mesmo se você simplificar por 3, você vai ter 4 pontos. É diferente. Quando os dois primeiros eram iguais e esses tons e esse múltiplo era diferente, esse sistema é um sistema impossível. As rétras do plano cartesiano serão paralelas e distintas. Quando isso é verdade, viu como é que faz? Por essa maneira é bem mais rápido. Você saberia que o sistema é impossível. Ó, aqui dá meio, aqui dá meio, aqui não dá meio. Então, se aqui é igual e aqui é diferente, o sistema é impossível. Tá? Toda vez que apareça isso aí, eu vou fazer assim para desfrizar aquele tópico lá. Entendeu? E, ó, então, vamos fazer o seguinte. Como que eu vou fazer, Santos? Eu não sei, eu não sei resolver o sistema nenhum. Se você fosse resolver esse sistema, você ia ver que ia bugar. Ia dar uma bugada aí que você vai ver em sala de aula, vai ver no capítulo 26. Beleza? Como resolver. Olha só. E aí? Eu vou fazer igual no início da aula. Vou pegar aqui a primeira equação. X mais Y igual a 2. Olha só. Eu vou atribuir valores. Se o meu X for 2, meu X igual a 2, do Y vai ser quanto? 10. Pode ver, ó. 2 mais 10, 12. Satisfaz. O outro bem simples de você olhar é X igual a 6 e Y igual a 6, ó. 6 mais 6, 12. Outro que você podia pensar, ó. É... X igual a 4, Y igual a 8, ou até o contrário aqui. E o... Sandra, se você achar 3 pontos... Não, ó. Você aprendeu o seguinte, no sexto ano. É... Nas noções permitidas de reta. Que 2 pontos distintos determinam uma única reta. O contém. Lembra disso? Então, com dois pontos aqui, então. Com dois pares ordenados, ou seja, dois pontos. Vamos para X e Y. X e Y. Dois pontos. É conseguir determinar a minha reta ali. No plano cartesiano. Beleza? Ó. Olha só. O que acontece? Vamos ver aqui. X igual a 2, por exemplo. X igual a 2, eu teria 4. Deixa eu mudar aqui. Ó. Para outra reta. Vou aqui na outra reta. Caramba, Sandra. É difícil, hein? Ó. Para outra reta. Aqui é 2X mais 2Y. Pronto. Igual a 3X. Olha só. Se eu fizer... X igual a 2, por exemplo. X igual a 2. O Y vai ser quanto? Olha só. Vamos achar aqui o valor de Y rapidinho. Ó. 2 vezes 2 seria 4. mais 2Y igual a 2Y igual a 3X. 2Y seria menos menos 4. 2Y igual a 11. Dividindo por 2, Y igual a 5. Então, se meu X for 2, meu Y é 5,5. Ó. Logo aqui pelo nosso sistema. Ó. Porque esse cara aqui não é a solução, pessoal. Quando for 2, isso é 10. 2 é 5,5. Beleza? Então, você já está vendo aí que está um pouco bugado já o sistema. É um sistema realmente impossível. Tá? Lembrando que você pode fazer algebricamente. Ele fez um ponto. Então, se meu X for... Se meu X for 3, por exemplo. 3. 2 vezes 3, 6. Não é isso? Então, teria 6 mais 2Y igual a 15. 2Y igual a 15 menos 6. 2Y igual a 9. Então, dividindo tudo por 2. Y igual a 4,5. Fele. Só que é Y igual a 4,5. Ok? Deixa eu só apagar aqui. Assim que no Y é 4,5. Então, agora vamos desenhar isso no plano cartesiano. Certo? 4Y igual a 15 menos 6. 4Y igual a 15 menos 6. Então, eu vou desenhar isso no plano cartesiano. Vou pegar aqui a minha reta. Vou colocar a cor. Vou dar a cor de metaleta. E vou pegar aqui. Imagina. Vou marcar aqui. Beleza? Olha só. Vamos tacar aqui os nossos pontos. Vou ter ali milimetrado para ficar melhorzinho para a gente. Olha só. O que acontece? Quando o X for 2. 0 é 1. 2 é 3. 2. O meu Y é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está isso ali. Beleza? Então, eu sei que está aqui o ponto. O ponto está aqui. Beleza? Está aqui. Aí, depois eu tenho X igual a 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Está aqui. 10, né? 10. 9, 8, 7, 6. Mais fácil de ser do que subir. Subir a cota 6, né? Aqui. Beleza? Então, eu sei que a reta que representa essa equação aqui. Essa reta aqui, que representa essa equação, ela está passando aqui. Deixa eu melhorar ela aqui. Vou dar uma mudada. A reta está passando ali. Agora, vamos ver aonde passa a outra reta. Porque ela está ali assim, olha. Ela está ligada assim. Ela está passando ali. Agora, vamos ver essa aqui, olha. Quando o X for 2. Quando o X for 2, quando o X é 2, o Y é 5,5. 5,5 é algo por aqui, olha. Algo por aqui. 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 4,5. Aqui. 4,5. Ficou bem pertinho ali, né? Aqui. Então, está aqui. Os pontos. Os pontos estão aí. Descer. Descer. Tá? E aqui vai passar a nossa reta. Aqui. Tá? Ó. Elas são o que? Paralelas. Se eu prolongasse ela ao máximo aqui, olha. Caramba, essa. Bem, besteira ali. Se eu prolongasse ela ao máximo. Olha. E aí, olha. Entendeu? Elas são retas paralelas, tá? Então, são paralelas. Então, nesse sistema aqui, o sistema é impossível, então, sistema impossível. Retas paralelas, sistema impossível. Sistema impossível, como eu falei nisso. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, sétimo ano. Entender. Ele quer saber, através do plano cartesiano, que tipo de sistema é esse. Se o sistema é impossível, se as retas são paralelas, se o sistema é determinado, se as retas são correntes, ou se são indeterminados, se elas são paralelas com incidentes. Então, olha só. Fazendo aquele visual que eu te falei, ó. A é 1. Está para a linha, que é 1. Vê se isso não é diferente de 1, que é o B, e o B' é menos 1. Aqui dá menos 1, aqui dá 1. Não é diferente de menos 1. Verdade. Então, esse sistema aqui é um sistema possível e determinado. As retas são concorrentes. Fazendo com aquela análise que eu te falei. Bom, estou trabalhando aqui, então, vamos fazer um exemplo, né? Então, olha só. Seguinte. Mas ele não quer assim. Ele quer através do plano cartesiano. Então, vamos satisfazer a vontade do enunciado desse questão. Então, x mais y igual a 6. Beleza, senhora. Imagina. Então, vamos pensar no x igual a 2. Por exemplo, x igual a 2 e y que me dá o quê? 4. Depois, x mais 4, 6. Eu posso pensar também no par 3 e 3. Então, x igual a 3 e y igual a 3. É a soma da 7. Seja pensar em 1 e 5. Não é isso? Prepara os valores. Daria 6. Até os valores negativos. Tá? E eu poderia pensar em... x igual a 7 e y igual a 1. 7 menos 1 também seria a solução. Tá? Então, agora vamos para a outra equação. Vou juntar aqui a cor. A outra equação está aqui. Eu posso pensar... Se eu pensar nesse par aqui, ordenado ao contrário, por exemplo, x igual a 4 e y igual a 2. 4 menos 2. Fica 2. Satisfaz. Eu posso pensar em x igual a 1 e y igual a menos 1. Por exemplo, pode eu ter 1 menos menos 1. Menos vezes menos dá mais. 1 mais 1. 2. Satisfaz. Beleza? Então, esse par aqui é satisfeito. Então, você vai ficar tentando aí, né? Não é muito tempo ficar tentando. Assim, não é que que é ruim. Você poderia fazer o seguinte detalhe. Puxa, ficou abrindo uma coisa errada. Acabei abrindo camada que eu não coloquei em camada. Se liga, olha só. Vou dizer que no plano cartesiano, o que acontece? Você atribui um valor para alguém que resolve uma equação primeiro grau que você aprendeu a resolver a pouco a tempo. Então, olha só. Vamos lá. Acabou o plano cartesiano aqui. É um pouco grosso, assim. Não ouvi que a camada ficava diferente. Deixa eu mudar a camada aqui. Eu acho meio que dessa, não. Pronto. Não é essa. Ó. Pronto. Lembrando que aqui é a origem. Zero, zero. Tá? Então, para cá, se eu vou fazer negativo, para lá, positivo. Então, como meu x tudo é positivo, ó. Então, primeiro eu vou para esse par aqui. x igual a 2. Tá aqui. 2. Quando o x igual a 2, o x é 4. 1, 2, 3, 4. x igual a 4. Tá aqui. Beleza? Depois eu tenho 3 e 3. Então, 3. Então, eu já sei que essa reta ali, ó. Essa reta, essa equação aqui, ela passa nesse ponto aqui. Já passa aqui. Beleza? Tá passando ali. Agora eu vou para outra equação. x igual a 4, 2, 3, 4. x igual a 4, y igual a 2. x igual a 2. Cadê? x igual a 2, né? 1, 2, 4, 3, 2. 2 está aqui. Então, eu vou ter que... 1, 2, 3, 4. Ah, já está aqui já. Eu tenho que ser essa reta aqui, ó. Então, aqui, ó. O outro eu tenho 1 e menos 1. Com a cara? 1 e menos 1. Aqui. 1 e menos 1. Então, ó. Aqui é 1, né? 1 e 1 menos 1. O que acontece? Agora a outra reta está passando aqui. Então, essa reta de concorrente é o ponto de concorrência dela. Elas concorrem nesse ponto. Esse aqui seria a minha solução do sistema, sabia? A gente aprende a resolver esse sistema. A gente não vai resolver assim, claro. Mas, dentro desse ponto comum, esse aqui é o ponto comum. Tanto a reta S, quanto a reta... Tanto essa reta, quanto essa aqui, ó. É o par ordenado 4 e 2. Essa é a solução do sistema. Tá? Essa é a solução do nosso sistema. Hoje, solução 4 e 2. Tá? Se você quis dizer isso. A nossa questão aqui era saber a posição da reta. Esse sistema aqui é um sistema possível e determinado. reta as concorrentes. Beleza? Aqui, ó. O ponto de concorrência dela. Tá? Vamos lá. Vamos continuar aí. Vamos lá. Sétimo ano. Exemplo C. Se você olhar rápido para essa equação, olha só. E ver se a equação de baixo é 3 vezes 5. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Ah, Sandra. Então, é aquele caso, ó. 6, 2 está para 6. Assim como 2 está para 6. E 15 está para 5. Se você simplificar, daria assim, ó. 1 terço. 1 terço. 1 terço. Tudo não é igual? Quer dizer que esse sistema aqui, se essa igualdade, é satisfeita. A está para a linha, B está para a linha, C está para a linha, C para a linha, tudo igual. Quer dizer que esse sistema é um sistema possível e indeterminado. E reta o seu ponto de concorrência. Beleza? Não viu o que aconteceu? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos resolver. Já sei que o sistema é possível e indeterminado. Porque se você simplificar essa equação aqui, você vai ver que essa equação é igual a essa. Ó, digita tudo por 2, por 3. 2x, 2y, igual a 5, elas são iguais. Tá? Então, eu tenho aqui 2x, mais 2y, igual a 5. Eu posso pensar em x, x igual a... Ó, se eu pensar em, sei lá, x igual a 1, por exemplo. x igual a 1. x igual a 1. Então, eu teria assim. Ficaria com 1. Deixa eu fazer aqui do lado, eu vou colocar o y. 2 vezes 1, mais 2y, igual a 5. Se eu tiver 2 vezes 1, dá 2, né? Então, 2y é igual a 5, menos 2. 3 vezes 2y, igual a 3. Passando 2 dividindo, 3 por 2, dá 1,5. Então, quando o x for 1, o x é igual a 1,5. Tá? Eu poderia pensar também em 0 e 2,5. Tanto faz, né? Ó, 2 vezes 2, igual a 5, dá 5. E o x igual a 0. Beleza. E essa solução também é a solução desse cara aqui. Vamos ver se eu lhe dá? Olha só. Pegando a mesma equação, a mesma equação, ó, o que acontece? Observa o seguinte. E esse par aqui, eu posso pensar ao contrário. Para ter dois valores, né? Para determinar reta, eu poderia pensar o seguinte. x igual a 1,5. E o x não vai dar 1, tá? É o mesmo par ordenado aí, só que é o contrário. E, para outra equação, a mesma possibilidade, sem nenhum problema, olha só. Pensando em x igual a 1. 1 mais 6, o x não é igual a 15. Aqui eu teria, ó. Deixa eu resolver aqui igual a 1. x igual a 1. 6 dividido por 1 mais 6, que é igual a 15. 6 igual a... Mais 6, que é igual a 15. 6, que é igual a 15 menos 6. 6, que é igual a 9. Não, se eu dividir isso, dá 1,5. Y igual a 1,5. Se esse par serve, o contrário também serve nessa situação. Então, x igual a 1,5. que é igual a 1. Hoje eu tenho as mesmas par ordenadas. Então, aqui eu vou esticar bastante, para ficar grande, para não ficar me reque no meu sistema. Eu vou fazer o contrário aqui. Vou pegar de 3 em 3 casas, ali para 21, tá? Então, aqui, deixa eu mudar a cor aqui. Vamos lá, então. Vamos marcar aqui, ó. Esse ponto está aqui, ó. 1, 2, 3 pontos lá. 4, tá? Aqui está no meu, x igual a 1. Tá? Então, eu vou pular 1, 1, 2, 3, 4, aqui está no meu 1,5. Beleza. Aqui, 4, e aqui está no meu 1,5. Então, olha só. Aqui eu tenho essa reta aqui, vou colocar com a cor vermelha, ela vai passar aqui, esses dois pontos. Só um minuto, deixa eu mudar a reta. E a outra reta, se você olhar, ele tem o mesmo ponto, quando o x for 1, vai estar aqui, ó. Quando o x for 1, ela vai estar aqui, no azul aqui. Deixa eu traçar aqui, ó. e dão os pontos. Olha, é bonitinho, tá? Deu os pontos, né? Então, Então, essa outra reta vai passar aqui em cima também, Está aqui em cima, Deixa eu traçar aqui. Ela está aqui em cima. Tá? A verde e a vermelha é uma ponta soma reta só. Então, elas são retas do quê? Coincidente. Será que é um coincidente? Esse sistema é um sistema o que mesmo, Sandro? Sistema possível e indeterminado. Beleza? Então, está aí. Então, os exercícios vão se basear nesse estilo aí. Tá? Então, o que está fazendo? Envia para mim, por favor. O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Obrigado.